Salve, salve rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo, já quero começar pedindo desculpa pra vocês porque hoje meu dia foi corridaço, eu não consegui participar de nada, quando acabou o jogo eu precisei sair pra resolver algumas coisas também, então eu tô gravando agora, são quase 10 horas da noite e o pós-jogo tá subindo, mas eu não vi entrevista do Luxemburgo, eu não vi pós-jogo de nenhum outro canal, pra que não influenciasse na minha opinião, pra que a minha opinião fosse a mais sincera possível, então podem ter certeza que são as minhas impressões do jogo, tá? É diferente do que vinham pintando aí nesses últimos dias, a gente não gosta de criticar, a gente não faz isso por lazer, por esporte, a gente não tem perseguição com ninguém, a gente só quer ver o Palmeiras jogando bem, cara, porque desde que voltou, desde que os jogos voltaram, a gente fez um jogo bom contra a Ponte e outros jogos horrorosos, e o outro jogo bom veio hoje contra o Santos, né? Inclusive, foi um salto de produtividade muito grande, se você pegar quarta-feira contra o Atlético Paranaense, um jogo péssimo e hoje um jogo muito bom, né? O Luxemburgo tinha participado daquele vídeo Fala Lucha, né? Com um monte de dados que naquele contexto pareciam uma grande embromation, mas ele tava consciente de que o Palmeiras precisava melhorar suas atuações e, bom, melhorou, só espero que isso aconteça de forma permanente, né? Porque contra a Ponte jogamos bem, até conversou, né? Pô, agora vai, né? O time mostrou muito mais, então, será que vai engrenar de vez? Não engrenou, eu espero que dessa vez seja diferente, eu espero que o Palmeiras consiga manter esse nível, consiga jogar legal, tá? Luxemburgo repetiu a escalação e a única coisa que eu não gosto nessa escalação é o menino aberto, cara, eu acho que ele não é... a gente não tá aproveitando o melhor dele naquela posição, não acho que ele jogou mal também, mas eu gostaria de ver ele jogando por dentro, cara, não acho legal ele ali na ponta, inclusive, cara, acharia muito mais interessante você ter o Wesley de um lado, o Rony do outro, você divide até essa puxada de contra-ataque, né? Os jogadores de velocidade, dribladores, mas, enfim, não sei o que o Luxemburgo pensa disso, não sei se ele tá satisfeito com o menino jogando naquela posição, não sei também se mais pra frente ele não pode acabar rendendo, mas já é uma coisa que eu não gosto. O Palmeiras, falando do jogo em si agora, né, acho que foi superior nos dois tempos, foi melhor no primeiro, foi melhor no segundo, e três jogadores pra mim, que participaram de forma mais intensa do jogo, proporcionaram um Palmeiras mais forte desde o início, o primeiro deles é o Lucas Lima, eu espero agora, rapaziada, que vocês entendam o que eu vinha falando sempre, né, sobre o Lucas Lima, de que, pô, nós temos meias que não rendem, mas que ele é o cara que ainda pode render alguma coisa, que pode fazer algo diferente, então eu vejo ele mais participativo, e eu vejo que o Palmeiras melhora quando ele tá jogando, não é que ele é craque, não é nada disso, não é o meia dos sonhos do palmeirense, não, rapaziada, longe disso, longe disso, mas eu acho sim que o Palmeiras joga melhor com ele em campo, e que ele é o melhor dos nossos meias, é só isso que eu vinha falando antes, e que eu acho que aos poucos tá sendo provado aí, né, se você concorda, inclusive, já deixa aí nos comentários que eu quero saber. Outro jogador que foi bem foi o Luiz Adriano, que foi mais participativo, né, não ficou só lá na frente esperando bola, saiu bastante da área pra fazer pivô, pra participar, pra fazer tabelas, então gostei da participação dele, inclusive o Luiz Adriano e o Lucas Lima protagonizaram o quase primeiro gol, né, do Palmeiras, o Lucas Lima enfia uma boa bola, é que ela acaba saindo um pouco pra direita e o Luiz Adriano perde o ângulo, ele tenta bater, o goleiro já tá fechando, mas quem sabe, né, se não sai aquele gol já no começo, o jogo não tinha se desenhado de forma um pouco mais fácil, se bem que o Palmeiras também não sofreu tanto, né, um outro jogador que eu gostei da participação foi o Bruno Henrique, lembrou o Bruno Henrique de 2018, né, acho que começou o jogo meio mal, meio desligado, depois melhorou e aproveitou os espaços que o Santos deixava na sua intermediária, ele apareceu umas três vezes pra finalizar ali, duas, o goleiro fez ótimas defesas, e acho que teve uma que foi no rebote de uma falta, né, que ele mesmo bateu, voltou pra ele, ele bateu de novo e a bola acabou subindo. O Santos levou perigo nos erros do Palmeiras, né, Diogo Barbosa saiu jogando errado algumas vezes no começo do jogo, Bruno Henrique também, Rony principalmente, né, a diferença é que Bruno Henrique e Diogo Barbosa melhoraram, inclusive o Diogo Barbosa acho que fez uma boa partida depois de um início meio estranho, acho que ele foi bem seguro depois, né, principalmente na marcação, então até gostei da atuação do Diogo também, cara, mas o Rony, infelizmente, não tem como elogiar, o Rony é isso, cara, ele é participativo, né, ele não se esconde, o problema talvez seja esse, ele não se esconde, então ele tá toda hora sendo acionado, mas ele tá numa fase muito ruim, cara, muito ruim, bom, eu não vou focar muito nesses pontos hoje não, vamos falar de coisas mais positivas, né, então nessas jogadas que o Palmeiras errava logo no seu campo de defesa, o Santos roubava e descia com muita velocidade, pra nossa sorte o Marinho, que teve dois contra-ataques ótimos aí, acabou escolhendo a jogada errada, o que foi muito bom pra gente, né, teve um contra-ataque que eu acho que eram quatro contra dois, e o Marinho acabou chutando de esquerda ao invés de dar a bola no Santos, que endoidou, né, mas no mais o Palmeiras foi melhor, sempre procurou gol, sempre foi mais agressivo, levanta o perigo pro goleiro adversário, até que chega no seu gol, no lance de pênalti, que, pô, na minha visão foi pênalti, cara, o Alisson tá com a mão aqui e ele faz isso, né, ele abaixa o cotovelo, então ele acaba tocando na bola, eu acho que ele foi até imprudente, porque invariavelmente aquela bola teria batido talvez nele, ou talvez no companheiro de barreira, mas ele levou o braço à bola, é pênalti de VAR, né, cara, eu não gosto muito desse tipo de jogada, porque, você vê, no lance mesmo ninguém pediu, ninguém viu, ninguém se manifestou, aí o VAR para o jogo, chama pra ir lá caçar pelo em ovo, beleza, tem gente que acha que é mais justo e tudo mais, eu particularmente não gosto, a gente já sofreu algumas marcações desse tipo, eu acho bem desagradável, mas a opinião é opinião, né, eu nunca gostei muito, assim, do VAR, nem da forma como ele é aplicado no Brasil, acho que na verdade é da forma como ele é aplicado no Brasil, mas enfim, no fim das contas foi pênalti, Luiz Adriano bateu, bateu firme, né, o goleiro chega a tocar na bola, inclusive bom goleiro esse jovem aí do Santos, e Palmeiras 1x0, foi merecido. Na volta para o segundo tempo, já volta com o Ramírez, né, o Ramírez entrou no lugar do Bruno Henrique, não sei se ele cansou, se ele sentiu, mas acho que o Bruno Henrique estava bem no jogo até, e o Ramírez entra protagonizando, né, um lance infeliz, já faz o gol contra ali, se ele não faz, talvez o jogador de Santos teria feito, mas já é uma coisa que eu venho falando há um tempo, a marcação de bolas paradas do Palmeiras tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, né, porque a defesa passa o jogo todo praticamente bem postada, segura, né, o Luan e o Gomes muito firmes na defesa, quando passa por eles ainda tem o Everton que vive uma ótima fase, mas os gols que o Palmeiras vem levando, a maioria são de bola parada, né, isso aí precisa ser corrigido. O Santos teve até uma outra chance, né, um cabeceio, acho que no escanteio, já estava 2x1 para o Palmeiras, e o Everton fez boa defesa, mas o Palmeiras tem sofrido gol logo no começo do segundo tempo, além do banho de água fria que você toma, eu fiquei curioso para ver como o time ia reagir, porque vinha jogando bem, e começou o segundo tempo e tomou o gol, eu falei, puta, e agora, cara, será que vai voltar a jogar bem ou será que vai dar pane? Mas o time voltou, foi para cima de novo, já começou a atacar, e aí, cara, tem uma cobrança de falta incrível do Patrick de Paula, cara, puta, que jogador, né, velho, que jogador, uma pancada, batida de falta de alta qualidade, cara, é aquela falta que, assim, se você acerta o gol, o goleiro não chega, mas nunca, nunca, se ela tivesse caído um tiquinho mais, entrava, então foi uma baita de uma cobrança de falta, o menino faz o gol, mas está impedido, e depois, né, com a entrada do Willian, o ataque do Palmeiras ficou mais móvel, o Willian entrou bem, cara, e que bom que ele entrou bem, porque o Willian é um jogador útil, gente, não dá para esperar protagonismo dele, porque em todos os times que ele passou e ganhou títulos, ele era um coadjuvante, não um protagonista, então o Willian, a gente não pode depositar todas as confianças nele, mas eu acho que ele é um jogador importante, eu espero que ele retome logo a sua melhor forma técnica, porque eu acho, sim, que ele ainda é muito importante, então ele entrou bem nesse jogo, inclusive deu o passe aí para o Patrick de Paula, que se atirou na bola, deu um meio carrinho, meio voleio para fazer o gol, e, ah, cara, é um jogadorzaço, né, é um jogadorzaço, é um jovem de muito potencial, e eu espero, do fundo do meu coração, que o Palmeiras não venda o Patrick de Paula, não agora, não dessa forma, eu espero que o jogador também tenha a consciência de que continuar na Palmeiras por mais um tempo vai ser ótimo para a carreira dele, ele vai se valorizar, ele vai sair daqui para ir para um gigante europeu, porque ele tem bola para isso, ele tem talento para isso, e o Palmeiras vai faturar muito mais, então para ambas as partes é interessante que ele fique, e eu espero, do fundo do meu coração, que fique, que esse negócio do Benfica não passe aí de especulação, não é possível que o Palmeiras vá fazer uma burrice desse tamanho, porque olha o jogador que a gente foi achar na nossa base, cara, olha que jogadorzaço, então eu estou muito feliz com a partida do Patrick de Paula, fiquei muito feliz que ele fez o gol, porque olha só, ele classificou o Palmeiras para a final do Paulista, ele bateu o pênalti decisivo contra o Corinthians, e ele fez esse golaço hoje contra o Santos, selando nossa primeira vitória em Clássicos, então é um jogadorzaço, ele é muito importante, muito importante, eu espero que fique por, pelo menos aí, mais umas duas temporadas, jogando no Palmeiras, ele vai crescer demais, ele vai ajudar muito o time, eu não consigo nem imaginar se esse moleque sai, o que vai ser do nosso meio campo, mas enfim, teve uma outra estreia também do Gabriel Silva, mas acabou pegando muito pouco na bola, não deu para fazer nenhuma avaliação sobre ele, Scarpa, esses jogadores jogaram muito pouco, tiveram pouca participação, eu nem vou comentar, então, o que me deixou muito feliz foi ver a postura do time, a agressividade, a vontade de vencer, se bem que assim, eu sempre falei, eu não via esse time sem vontade, eu via esse time bagunçado, alguns jogadores sim, alguns jogadores com atitudes complicadas, mas, o time no geral, eu via muito mais bagunçado, do que sem vontade, então, de novo, voltando naquele assunto, eu espero que esse seja um novo início, que essa vitória seja um marco, um ponto de virada, para que o Palmeiras passe a fazer boas partidas, esse campeonato brasileiro, gente, a gente projetava uma coisa no começo do ano, mas mudou, o Flamengo está aí lutando para se adequar ao novo treinador, vários tropeços, está ficando para trás já, o Atlético Mineiro, que tem um trabalho promissor com o Sampaoli, também já vem de duas derrotas seguidas, e aí você tem o Internacional bem, você tem o Vasco bem, mas, sinceramente, eu não colocaria o Vasco na briga pelo título, e tem o Grêmio, que também perdeu seu principal jogador, não vem fazendo partidaças, e o campeonato acaba ficando aberto, mesmo esse elenco do Palmeiras, que precisaria de alguns reforços, precisaria fazer algumas reformulações, caso se encaixe, pode ser um dos candidatos, até porque a gente tem um jogo a menos, né gente, então, a gente já está figurando mais na parte de cima da tabela, com um jogo a menos, então, é isso que a gente vem cobrando, para que o time se acerte, porque, eu acho que está todo mundo vendo que é possível, alguma coisa mais interessante, né, a gente já imaginava um Flamengo nadando de braçada, o Palmeiras mal, não sei o que, a coisa está mudando, então, pô, eu torço para que o time se acerte, cara, eu não tenho nada contra nenhum profissional que está ali dentro, eu só acho que tem jogadores que já deu, que precisam procurar o seu caminho em outros clubes, que essa reformulação precisa acontecer para a próxima temporada, e principalmente na diretoria, cara, principalmente na diretoria, o Palmeiras precisa de novos ares, mas enquanto tiverem esses caras aí, enquanto a coisa estiver sendo tocada por esses profissionais, eu não sou contra eles, cara, eu só espero que eles façam o que eles são pagos para fazer, cara, se a comissão técnica quer elogio, se o elenco quer elogio, se a diretoria quer elogio, é só trabalhar para isso, porque quando jogarem mal, a gente não tem como vir aqui e falar que, pô, não, calma, vai dar tudo certo, não tem indício de que vai dar certo, não tem indício de que vai melhorar, olha as partidas que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro, não salva uma, com exceção dessa, então eu estou aqui esperando o próximo jogo para ver, deixou um gosto legal, deixou uma impressão muito boa, mas vamos confirmar ela no próximo jogo, então eu sinceramente espero que o Palmeiras mantenha esse nível de atuação, porque se esse time começar a embalar uma sequência de vitórias, e jogar de forma mais segura, mais decidida, com mais organização, talvez a gente possa colher bons frutos no fim do ano, mas é isso rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, o que vocês acharam desse jogo, desculpa por estar assumindo o pós-jogo nesse horário, e é isso aí, tamo junto, boa semana para todo mundo, um abraço e é nóis, valeu!